Durante a entrega das residências no Pará, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o ajuste fiscal. De acordo com ela, os ajustes são necessários e não vão interferir em programas sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Nós todos sabemos que o Brasil está enfrentando algumas dificuldades, mas eu sempre esclareço, são dificuldades passageiras. Uma coisa é você ter de ajustar um pouco o seu orçamento, outra coisa é você ter de reformar tudo. Nós não temos de reformar tudo, por quê? Porque o Brasil tem uma base sólida, pode ter certeza que o Brasil é muito maior do que esses problemas que nós estamos passando. Agora, uma coisa também vocês podem ter certeza, nós, o governo federal, não vai descansar um minuto, não vai parar um segundo, não vai ser detido por nada. Nós vamos fazer o Brasil crescer, gerar emprego e manter essa expansão de programas sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida.